O trabalho em equipe é fundamental para o sucesso quando todos os membros têm o mesmo objetivo em comum. Isso também é refletido no mundo das hienas. Essas predatoras são consideradas por especialistas como um dos predadores africanos com uma das melhores taxas de sucesso em caçada nas savanas. Quando estão alinhadas com sua equipe, as hienas aumentam drasticamente sua capacidade de caça a grandes animais. Grupos de hienas já foram vistos derrubando desde guinus, zebras e até mesmo búfalos. Elas também aproveitam e matam até hipopótamos velhos. Elas conseguem se comparar aos leões quando estão com um clã reunido. Mas uma hiena solitária não é tão forte assim. Mesmo assim, elas têm as presas certas para atacar quando estão solitárias. Mas dessa vez, a hiena escolheu a presa errada e acabou se dando muito mal quando o animal revidou e a atacou. Essas imagens impressionantes mostram, por mais difícil que seja de acreditar, o jumento dando uma verdadeira surra em uma hiena. Nas páginas que noticiaram o acontecimento, não foi informado onde exatamente isso ocorreu. Mas acredita-se que seja em alguma região da África. Provavelmente, a hiena entrou no local para atacar o jumento, mas foi surpreendida pela presa e acabou sendo atacada de várias formas. O jumento pegou a hiena de jeito e a mostrou que nem sempre o dia é do predador. E que ela pode se dar muito mal quando atacar um jumento invocado como esse.